Oi, gente! Tô aqui de novo. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. E hoje eu queria dividir uma palavra de Deus com vocês novamente. É uma carta que eu... é o apóstolo, né? É Pedro. É... eu me identifico muito com o Pedro. Gosto muito dele, da pessoa dele, da forma que ele fala, da Bíblia, da forma que ele se expressa, que ele nos ensina. É... eu acho, assim, uma forma... a forma dele é uma forma muito amorosa, fácil de interpretar, né? Fácil de a gente entender a palavra dele, como ele era, como ele... como que ele conduzia a vida dele, né? Eu acho ele uma pessoa muito bonita da Bíblia, né? Um apóstolo. Sou muito fã dele. Até teve o filme dele, né? Paulo de Tarso, que ele se chamava Pedro, depois ele veio se chamar Paulo de Tarso, né? Porque... porque... mas mais ou menos a história dele... vou lá na frente aí... Não sei, talvez vocês já conheçam. Ele se chamava Pedro, depois ele se chamou Paulo de Tarso, né? Ele mudou... né? Deus mudou o nome dele. É uma história muito bonita. E eu sou muito fã dele. E eu escolhi esse... esse capítulo aqui, de Pedro, pra gente tá lendo, assim, desde o começo. Pra gente tá entendendo melhor. Porque... quando a gente lê do começo, né? A gente... entende mais, né? Do que pegar um... um versículo, assim, aleatório da Bíblia e ler. É muito bom também. Não vou dizer que, né? E edifica a nossa vida muito também. Mas ler, assim, desde o começo, acho que a gente entende melhor, né? E eu escolhi esse aqui porque eu gosto demais desse... dessa pessoa, que é o Pedro. Então, eu tô aqui tomando um cafezinho. A xícara que a minha irmã me deu. Que xícara bonita. Tá escrito, assim, ó. Amigas e irmãs. Diverte e briga. Apronta, compartilha. Defende, perdoa, escuta, telefona, chora. Telefona e chora. Ela me deu essa caneca. Eu amo essa caneca. Eu gosto demais de tomar café nela. Então, gente, eu vou começar a ler aqui o versículo. Pra gente ter esse momento, né? Esse momento com Deus. Essa coisa, assim, boa. Que eu acho. Quero compartilhar com vocês também. Eu já li... Desculpa, gente. Tô com alergia ainda. Eu já li várias vezes. Mas eu sempre leio de novo. E sempre que a gente lê, é um refrigério na nossa alma, né? Como se a gente estivesse lendo a primeira vez. Então, eu vou ler. Aí, diz assim, ó. É Pedro. Pedro, capítulo 1. Diz assim. Pedro, apóstolo Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto Galácia, Capadósia, Ásia e Betinha. Eleito segundo a perpiciência de Deus Pai. Eu não sei o que quer dizer perpiciência, gente. Então, eu não vou comentar. Aí, diz. Eleito segundo a perpiciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Olha como ele fala, né? Graça e paz. Ele só fala de coisa boa. Aí, diz assim, o título. Ação de graças pela esperança da salvação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que segundo a sua grande misericórdia nos gerou. De novo, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aí, fala. Para uma esperança incorruptível, incontaminável. E que se não pode murchar guardada nos céus para vós. Que diante a fé estás guardada na virtude de Deus. Para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa. Sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que parece e é provado pelo fogo. Se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ao qual, não havendo visto a mais. No qual, não o vendo agora, mas crendo. Vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Gente, esse versículo aqui, ele toca muito no nosso coração, né? Porque, no caso da depressão, olha o que Deus fala, né? Aqui, olha, no versículo 6, ele fala. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa. Sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações. As tentações, quais são as tentações? As tentações do mundo são tantas, né gente? A gente, às vezes, se entristece por motivo, né? Como já se tem em outros vídeos. Familiar, né? Com filho, com marido. Na vida financeira, na vida sentimental. A gente fica triste por algumas coisas. Na depressão mesmo. Que a gente tem essa experiência, né? Com a depressão. Mas quando a gente sai, a gente vê que Deus tem um propósito na nossa vida. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Sobre os propósitos de Deus. Que a minha opinião, da nossa vida, que ele tem. E... É... Na depressão mesmo, quando a gente sai dela, né? Que a gente fica livre dela. A gente vê que aquilo passou. Que Deus, ele quer mostrar coisas. Mesmo num momento como esse, ele quer deixar algum ensinamento de fé pra gente. Mesmo num momento da depressão, né? Que a gente sai, mas a gente sai mais forte. A gente sai mais renovado. A gente sai com mais esperança. Eu acho assim, que se a gente é capaz de passar por um momento assim, como esse, de depressão. A gente pode passar por muitas coisas. E se ela voltar, se acontecer de novo. Se a gente tiver mais crise, outras crises. A gente vai saber. A gente vai saber passar por isso. Porque a gente já tá mais fortalecido, né? Por isso que é bom a gente ler a palavra de Deus. Olha o que tá escrito aqui, né? Essa palavra vem muito de encontro a gente. Que ele fala, ainda por um momento, esteja um pouco contristados. Mas estejais por um pouco contristado com várias tentações. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que parece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Aí vou terminar. Ao qual, não havendo visto a mais, no qual, não o vendo agora. A gente não vê Jesus, a gente não vê Deus, né? Mas crendo, crendo que há um ser acima de nós, zelando por nós, mesmo nos momentos mais difíceis. Que é como, por exemplo, esse que a gente passa na depressão. É o fundo de poço, né? É a pior dor humana que as pesquisas falam sobre isso. É a maior dor. É a dor da alma. E a gente sabe que ele tá ali com a gente quando a gente passa. A gente sabe que ele tá ali com a gente, que ele não larga a gente nem um minuto, nem um segundo. Que ele tá ali o tempo todo segurando a nossa mão, não deixando que a gente faça uma besteira. É ele que tá nos guardando. E hoje eu leio esse versículo aqui com a plena certeza, né? Que realmente a palavra de Deus é isso mesmo. Ela é eficaz. Ela tem uma palavra pra cada situação na vida da gente. Aí diz, né? Não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Então, gente, eu vou parar por aqui. Vou parar por aqui e parar no nove. Depois eu continuo em outro vídeo com vocês. Né? Pra gente tá refletindo na palavra de Deus, né? Porque é bom a gente fazer isso, né? É bom a gente ler e refletir. Saber o que significa aquilo, né? Tem palavras aqui que com certeza eu não sei. Só se eu for lá no dicionário procurar, né? Mas eu sei mais ou menos o que é dizer. São coisas boas. Coisas que vai trazer coisa boa pra nossa alma. Refrigerar a nossa alma. Sentir da nossa vida. E é isso, gente. É o versículo hoje que eu queria compartilhar com vocês. É esse versículo. Hoje é terça-feira. Segunda-feira. Eu já gravei um vídeo. Tá indo ao ar. Já postei. E agora eu tô gravando outro. É sobre a palavra de Deus, né? Eu espero sempre estar gravando esses vídeos. E aproveitando que hoje eu tô sozinha aqui. Meus filhos estão trabalhando. Minha mãe também não tá aqui. Então, tem hora que tem um mau barulho, assim. Mas agora tá calmo. Eu tô gravando pra vocês. E é um prazer pra mim falar sobre a palavra de Deus. E ler, né? Ler, entender e falar. É dividir isso com alguém. Que de repente tá precisando, assim também como eu preciso. Tá bom, gente? Ó. Até a próxima. Tudo de bom. Beijos. Beijos. Fiquem com Deus. Desculpa aí pelo meu cabelo. Eu não tô... Muito... Né? Meu cabelo tá... Um pouco assim, né? Meio rebelde. Tô precisando fazer. Mas tudo bem. Tudo bem. Tá bom? Beijos. Fiquem todos com Deus. Na paz do Senhor. Tchau. 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 Tchau.